Fala pessoal, tudo bem? Vamos estudar um pouco de matemática? Eu estou aqui pela Universidade de Aberta Leonel Brizola e convidando a você, venha fazer parte dessa história, venha estudar com a gente, venha aprender, tem um pouco sobre conhecimentos matemáticos, tudo bem? Eu sou o professor Elias Júnior e a gente está aqui juntos no Crescimento. E aí a gente vai começar a nossa aula hoje estudando um pouquinho de áreas de figuras planas, ok pessoal? É um conteúdo muito tranquilo, porém bem presente em vestibulares, tudo bem? A galera aí que quer ENEM, que quer vestibular da UNB ou outras categorias de vestibulares, tudo bem? Áreas planas é um conteúdo que você sempre vai encontrar. Então eu trouxe aqui alguns conceitos básicos em que você tem que ter o domínio e além disso, alguns exercícios para a gente brincar um pouquinho com a matemática, tudo bem? Vamos juntos então. Áreas de figuras planas, eu tenho aí as principais figuras planas. Então vamos, parte da primeira aí. A primeira vai ser a área do retângulo, tudo bem galera? Retângulo em que eu tenho dois lados paralelos não iguais, ou seja, dois lados paralelos diferentes, tudo bem? E a representação dele eu tenho aqui por base vezes altura, tudo bem? Olha ali na imagem, ok? Eu tenho então um retângulo ali, vocês podem ver que aqui eu tenho dois lados paralelos diferentes, ok? Em um que eu chamo de base e o outro que eu chamo de altura, ok pessoal? Então, eu posso pegar esse retângulo e partilhar ele, ou seja, cortar ele em partes, em quadrados menores com uma unidade, tudo bem? O que eu fiz? Eu tinha um retângulo e partilhar ele, dividir em quadrados de lados iguais a 1, tudo bem? E aí, como é que eu faço? Como é que eu faria para calcular essa área? Somaria todos esses quadrados de unidade 1? Sim. Ou você poderia, então, utilizar a regra do seguinte. A área desse retângulo todo eu vou ter obtendo base vezes altura, tudo bem galera? Base porque é a parte de baixo que eu tenho a base do meu retângulo. Altura, altura dele. A que ponto ele chega, tudo bem? Se eu fosse aqui contar pelas unidades que eu falei para vocês, eu vou ter 1, 2, 3, 4 unidades de altura e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades de base, tudo bem? Para eu calcular essa base toda, eu multiplicaria 9 vezes 4, tudo bem galera? Tamo juntos, vamos para a próxima. Sem dúvidas, segurem aí então. A nossa próxima área plana vai ser a área do quadrado, também bem comum e muito utilizada. Beleza galera? A área do quadrado aqui, eu tenho 4 lados iguais, idênticos. Eu tenho 4 ângulos congruentes de 90 graus, que é uma característica do quadrado ter ângulos de 90 graus. E todos os lados iguais, ok? Então, para você entender o quadrado, você tem que saber que todos os lados dele são iguais, ok? Então, quando eu falo em quadrado, todos os lados iguais, beleza? A área do quadrado então vai ser, se você usar a teoria do retângulo, que é base vezes altura, você vai chegar também na área do quadrado. Porém, olhem aqui. A base do quadrado no L, a altura também é L, ou seja, a área do meu quadrado vai ser L ao quadrado, tudo bem? Lado vezes lado, lado ao quadrado. Por que lado ao quadrado? Porque todos os lados do meu quadrado medem o mesmo tamanho, tudo bem? Então, retângulo, dois lados iguais, dois lados diferentes. Quadrados, quatro lados são iguais, beleza? Partindo disso aí, a gente tem a área do paralelogramo. A área do paralelogramo conforme a figura. Olha ali galera, essa figura que interessante, tudo bem? Isso aqui galera, ele é um paralelogramo, ele não passa de um retângulo, porém, existe uma parte que está deslocada, ok? Eles seccionaram esse retângulo e colocaram em outra parte, tudo bem? Olha lá. Se eu pegar essa partezinha aqui e deslocar ela para cá, olha que engraçado. Eu passo a ter que figura. Poxa, um retângulo, tudo bem? Ou seja, a área do paralelogramo, ela se confunde, ou seja, ela era igual à área do retângulo. Você lembra qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Ok galera? Então, olha lá. Beleza? Com isso eu já tenho a área do paralelogramo. A gente estudou do retângulo, quadrado e agora do paralelogramo. Partindo disso aí agora, a gente entra na área do trapézio. Ok galera? Vamos lá. Eu tenho um desenhozinho aqui do meu trapézio. Tudo bem? O que aconteceu aqui? Eu tracei uma diagonal. Ok? Eu tracei uma diagonal de N até Q. Tudo bem? De N até Q, então, eu vou dividir em dois triângulos. Tudo bem? Basta você notar que eu tenho o triângulo M, N, Q e eu tenho outro triângulo P, N, Q. Tudo bem? De novo, os dois triângulos M, N, Q e P, N, Q. Aí eu te pergunto, qual a altura desses dois triângulos? Olha aqui. H vai ser a altura tanto do primeiro triângulo como do segundo, do triângulo P, Q, N. Tudo bem? Então, olha lá. Se eu juntar a área desse triângulo com a área desse triângulo, eu vou obter a área do trapézio. Olha ali galera. Então, se você presta atenção, eu tenho aqui base vezes a altura desse primeiro triângulo, dividido por dois, que é a área do meu triângulo. E também vou ter aqui base, o Bzinho menor, vezes a altura dividido por dois. Porque a altura é a mesma tanto para o triângulo M, N, Q, quanto é a mesma para o triângulo N, P, Q. H vai ser a altura para os dois. Olha que engraçado. Então, se eu somar a área desses dois triângulos, eu vou obter a área do trapézio. Vamos lá. Soma com os denominadores iguais. Você lembra disso? Quando você tem denominadores iguais, então, para você somar, basta conservar o denominador. Mas eu tenho outra coisa, outra característica aqui que é interessante. Note que você tem altura tanto no primeiro triângulo e no segundo triângulo. É a mesma altura? Sim, é a mesma altura. O que você pode fazer com essa altura? Se eu tenho ela multiplicando em um triângulo e ela multiplicando em outro, eu vou evidenciar essa altura. Olha lá. Quando eu evidencio a altura, o que vai aparecer? Base maior, ok? Base maior do meu trapézio, mais base menor do meu trapézio, vezes a altura, dividido por dois. Tudo bem? Então, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por dois, eu vou ter a área do meu trapézio. Tudo bem, galera? Acompanhando aí? Vamos para a próxima. A próxima é a área do losângulo. Tudo bem, galera? A área do losângulo em que você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, beleza? Se eu traçar ali, ó, NP, se eu traçar aqui M, N, P e Q e duas vezes M, N, P, que é um triângulo, eu vou ter a seguinte característica. Olha lá. Eu vou ter um triângulo dividido por dois, tudo bem? Um triângulo maior e o menor dividido por dois. Se eu, como eu tenho aqui multiplicado por dois e dividido por dois, porque são dois triângulos, olha lá, eu posso cancelá-los, o que vai sobrar? A área do losângulo. Então, vamos lá, resumir. A área do losângulo é o seguinte. Você tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, ok? Então, a diagonal, o produto, produto significa multiplicação, o produto da diagonal maior com a diagonal menor dividido por dois vai ser a área do meu losângulo, que seria para eu completar essas partes aqui de baixo. Tudo bem? Para ele se tornar um paralelogramo. Ok, galera? Vamos partir disso aí e eu chego na área do triângulo, ok? Em função das medidas da base, da altura relativa a essa base. Olhem lá, galera. Que figura é essa? A gente já viu essa figura aqui durante os slides. Isso aqui é um paralelogramo, ok? Então, olhem aqui que eu já seccionei ele, ok? Eu cortei esse paralelogramo em duas partes iguais, tudo bem? Olhem lá que eu separei ele, beleza? Se a parte de cima é a diagonal do de cima, a parte de baixo também é B. Tudo bem? Você lembra qual era a fórmula do paralelogramo lá no início da aula? Falei para vocês que a área do paralelogramo é base vezes altura, ok? Então, olhem lá. Galera, base vezes altura. Eu não estou dividindo em duas partes iguais? Então, a área do triângulo é base vezes altura, dividido por 2. Tranquilo? Estão acompanhando aí? E a gente chega aqui agora na área do círculo, tudo bem? A área do círculo eu vou comentar um pouco porque ele é bem interessante e cai muita coisa sobre círculo. A gente vai fazer questões sobre isso e é interessante você saber, beleza? O que a gente tem de importante no círculo? Galera, o círculo você tem que do centro a qualquer parte dele é chamado de raio, ok? Basicamente isso. Do centro da circunferência a qualquer parte dela eu tenho uma medida que é chamada de raio. Olha aqui. Posso escrever aqui, ok? O raio. Se eu continuar aqui, tudo bem? Traçar o raio de uma parte a outra, eu já não vou ter mais o raio, eu vou ter o diâmetro, ok? Ou seja, o diâmetro é duas vezes o raio. Posso escrever isso aqui. Diâmetro duas vezes o raio, ok? Porque o diâmetro vai de uma ponta até a outra. Consequentemente, você pode colocar o raio em função do diâmetro. O diâmetro não é duas vezes o raio? Então quem é o raio? O raio eu posso escrever também como diâmetro dividido por 2. Ou seja, o raio é a metade do diâmetro. Aí tem aquela. O que é pior que cair um raio na sua cabeça? Cair um diâmetro, ok? Porque ele é duas vezes o raio. Ou seja, do centro a qualquer ponto da circunferência você vai ter o raio. Isso aí é muito importante vocês terem em mente. Então tá. Galera, se eu estou falando de circunferência, existe o coeficiente, ok? Que torna a visão circular, tudo bem? Esse coeficiente é conhecido como pi, um número irracional, ok? Conhecido como 3,1415 e por aí vai. É um número irracional infinito e ele não é periódico, ok? Por isso ele é irracional, ok? Então para a gente calcular a área da circunferência, você vai ter o coeficiente, ok? De circunferência que é o pi, vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto dessa circunferência, ok? O raio pode mudar, professor? Não. O raio em uma circunferência ele vai ser o mesmo valor. Agora, em vários exemplos, em vários exercícios, o raio vai mudar a medida sim. Ele vai ter medidas relativas, ok? Porém, em uma circunferência, o raio, a área dele, eu tenho como pi vezes o raio ao quadrado. Eu posso escrever também aqui outra coisa interessante para vocês que é o comprimento, tudo bem? O comprimento significa o quê? Galera, a área é toda essa parte aqui interna da circunferência. Se eu quero calcular toda a área, eu quero calcular tudo isso aqui dentro. Porém, e se eu quisesse o comprimento? O comprimento é a borda, ok? O comprimento é toda essa bordinha aqui, tudo bem? Como é que a gente faria para calcular esse comprimento? Aí você tem uma fórmula também que é muito importante. O comprimento da circunferência, você tem ele a partir de 2 vezes pi vezes o raio, tudo bem? O raio é o mesmo que você usa na área, sim, é o mesmo, ok? Pi é o coeficiente circular. E 2, porque aqui se você pega ela e abrir, você vai ter como se fosse o perímetro da sua circunferência, tudo bem? Outra coisa que é interessante aqui, galera. Às vezes, as questões colocam assim, sobre perímetro e comprimento, ok? Perímetro e comprimento em uma circunferência é a mesma coisa. Você lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana, ok? Ou seja, se a sua figura tem 4 lados, como é que você vai achar o perímetro dela? Você vai somar esses 4 lados, ok? Agora, na circunferência, perímetro vai se confundir com o comprimento, ok? Não esqueça disso porque é muito importante, tudo bem? Então, vamos continuar a partir daqui. Eu tenho a área do círculo e aqui agora eu tenho um quadrado inscrito, ok? O quadrado está inscrito na circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência. Se você prestar atenção ali, a diagonal, ela coincide, a metade da diagonal, ela coincide com o raio, ok? Olha lá, eu coloquei ali as relações para vocês. Aqui eu tenho a área do quadrado, ela é o quadrado, tudo bem? O raio dela equivale, o raio raiz de 2 sobre 2 equivale ao lado dela e o lado do quadrado equivale ao raio raiz de 2, tudo bem? É interessante você saber disso, galera. A diagonal do quadrado, ela é tida como L raiz de 2, tudo bem? Diagonal, a diagonal do quadrado, L raiz de 2, tudo bem? E ela, quando você tem a metade dela, você tem o raio. Aqui ele escreveu em função do lado, o lado R raiz de 2 sobre 2, tudo bem? Vamos agora fazer um pouco de exercício sobre isso aqui. Eu vou ter aqui primeiro uma questão do Enem, muito tranquila, galera. Um senhor, pai de 2 filhos, deseja comprar 2 terrenos com área de mesma medida. Um para cada filho. Um dos terrenos visitados já está demarcado e, embora não tenha um formato convencional, como observa na figura B, agradou ao filho mais velho e por isso foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostra a figura A, cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Ou seja, aqui você vai ter duas figuras planas, em que aqui você tem um retângulo e aqui você tem o triângulo. Tudo bem? Um triângulo não, uma figura de quatro lados, ok? Galera, o que ele quer aqui? Cujo comprimento seja 7 metros maior do que a largura, beleza? Ele quer que esse aqui seja 7 metros maior do que a largura. Aqui a gente tem um retângulo base vezes altura e aqui a gente tem uma figura, um quadrilátero, que a gente vai descobrir como é que a gente vai calcular essas duas áreas, tudo bem? Ele quer que elas tenham a mesma área e que o comprimento seja 7 metros maior do que a largura. Então, vamos lá. Galera, como é que eu calculo a área de um retângulo? A gente começou a aula estudando isso. A área do retângulo tem o base vezes altura. Se você ver aqui, quem é a base? X mais 7, ok? E quem é a altura? X. Então, eu tenho base vezes altura, ok? Ele fala que as duas têm áreas iguais, beleza? Aí você olha aquele quadrilátero aqui ao lado e fala, gente, como é que eu vou fazer para calcular? Presta atenção. Olha aqui. Vem comigo, ó. Se eu traçar uma diagonal aqui. Você consegue enxergar dois triângulos? Eu passo a ter dois triângulos ali na figura, tudo bem? Então, eu quero que a área desse retângulo seja igual à área desses dois triângulos, tudo bem? Eita! Mas, espera aí, como é que eu calculo a área do triângulo? A área do triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Poxa, no primeiro eu tenho aqui 15 vezes 15 dividido por 2. E no outro? Quem é a base? 21 e a altura? 3. Ou seja, 21 vezes 3, tudo isso dividido por 2. Tudo bem? Então, eu tenho 15 vezes 15 dividido por 2 e no outro 21 vezes 3 dividido por 2. Eu quero que essa área seja igual a X mais 7 vezes X, ok? Vamos fazer o chuveirinho aqui, ó. Eu vou ter aqui no primeiro X ao quadrado, X vezes 7, 7X, ok? Isso aqui vai ser igual. 15 vezes 15. Galera, quanto que é 15 vezes 15? Ok? Você está com dúvida? Faz isso aqui, ó. 15 vezes 15. O seguinte, pega o número todo e soma com a unidade. 15 mais 5 dá quanto? 15 mais 5 dá 20. Opa, beleza. Agora você vai multiplicar as unidades. 5 vezes 5, 25. Fica o 5 na unidade, sobra o 2, tudo bem? Soma agora 225, ok? 15 vezes 15, 225, bem prático. Então, da primeira conta aqui eu vou ter 225 dividido por 2 mais 3 vezes 21 vai dar 63 dividido por 2. Eu te pergunto, galera, posso somar essas duas frações? Você pode. Por que você pode? Porque os denominadores são iguais. Então, vamos lá, vai ficar x² mais 7x vai ser igual, conserva o denominador embaixo, ok? Porque ele é comum nos dois. Vamos lá, 5 mais 3, 8. 6 mais 2, 8, ok? 288 dividido por 2. O número é pá? É, ele é divisível por 2? É, então você divide 288 dividido por 2, 144x² mais 7x mais 144. Eita, professor, caiu em equação do segundo grau. Sim, e aí, você lembra como é que você resolve equação do segundo grau? Não? Olha lá, vou colocar a fórmula aqui de preto para você lembrar. Eu tenho... Δ, que é b² menos 4 vezes a vezes c, tudo bem? Depois que você calcular o Δ, você vem para o x. x menos b, mais ou menos, raiz de Δ, dividido tudo por 2 vezes a, ok? Então, vamos lá. Partindo aqui no canto, Δ. Quem é o b da nossa equação? O a é o termo que multiplica x², o b é o termo que multiplica o x, e o c é o termo independente. Então, você tem o a, que é 1, o b, que é 7, e o c, que é o 144, ok? Então, como é que vai ficar isso aqui? 7², b², menos 4 vezes a, vezes c. O c é 144, ok? Galera, presta atenção no seguinte aqui. Quando eu dividi 288 por 2, deu 144. Eu passei para o outro lado da igualdade, então o sinal que vem para cá, ele vem negativo. E essa equação passa a ser igual a 0, tudo bem? Ou seja, o termo se ele não é negativo? Tem que considerar ele negativo aqui no canto também. Menos 144. Δ é igual a 7², 49. Menos com menos, mais. Vamos lá, galera. 4 vezes 144. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 4, 16. Mais 1, 17. Vai 1, ok? 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. Eu tenho 49, mais 576. Δ, então, é igual a 625, ok? Para terminar a conta, a gente aplica agora aqui no lugar de x. x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de Δ. Vamos lá, substituindo já. O b não é 7? Coloquei ele aqui. Menos b, menos 7. Mais ou menos, raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes a. Como a é 1, eu tenho aqui 2. Então, minha primeira raiz. Vamos lá. Raiz quadrada de 625. Se você não sabe, 5 é final de quadrado perfeito, é. Então, a raiz dele é 25. Tudo bem? Raiz quadrada de 625, 25. Galera, preste atenção no seguinte. Em geometria, eu sempre vou utilizar a raiz positiva, ok? Então, se você notar, se eu pegar menos 7 e menos 25, o resultado vai sair positivo? Não. Vai continuar negativo. E eu quero um resultado positivo, ok? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o sinal negativo e o sinal positivo. Menos 7, ok? Mais 25. Opa! Tudo isso dividido por 2. Menos 7 mais 25, aí, galera, eu vou ter 18. 18 dividido por 2, eu vou ter quanto? 9. É a nossa raiz positiva, é o nosso resultado que ele quer. Se eu voltar aqui no outro lado, ele fala que ele quer que um lado seja 9, tudo bem? O outro lado é 9 mais 7. Tudo bem? 9 mais 7, então, eu vou ter que esse, que é a base toda aqui, vai medir 16, tudo bem? Se a gente voltar aqui na questão. Um lado seno, um lado seno 9 e o outro 16, eu tenho a alternativa B de bola, tudo bem? Galera, ficamos por aqui, voltamos na próxima aula. Fique ligado, venha fazer parte dessa história. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.